Que ódio. Deu do Arthur? Não. Não. Tá fechado ainda? Tá fechado, mas deve ser dia dela. Hum? Tô zoando do dia do... E Arthur zoa de Pocah, que fica desconfortável e acaba se consolando com a Juliette. Pega a mão da Juliette, aperta e Juliette nem aí pra ela. O Arthur lembrou daquele dia que a Pocah tava mal, que bebeu todas lá no jogo da discórdia do rei Roberto Carlos. Esse cara sou eu. A Pocah brigou com a Juliette e bebeu todas, encheu a cara, passou mal no banheiro. O Arthur foi lá salvar ela, socorrer ela. E ela ficou muito mal nesse dia. Começou a apertar em conversa lá, relembrando o dia. Ficou muito nervosa e começou a apertar a mão da Juliette. E elas apertaram. Só que a Juliette nem tchum, nem sentiu. E aí galerinha, quem vocês acham que vai ser eliminado hoje? Pocah, Arthur ou Camila? Deixa aqui embaixo sua opinião nos comentários. E não esqueça de deixar aquele super like. Aproveite e corre aqui pra assistir esses vídeos que estão passando na sua tela, que foram postados aqui no canal. Então se você não viu nenhum deles, corre aqui pra assistir. E se inscreva, ativa os sininhos para não perder nenhum dos nossos vídeos. Fiquem ligadinhas. Já, já eu venho com mais vídeos pra vocês. Fiquem ligadinhas.